É a ação de justificação do Instituto Público, como que eu vou fazer essa ação. Então o cabimento dessa ação é possível quando o nosso cliente, de fato, ele quer mudar de nome, por qualquer motivo, ele ou ela, porque acha feio, acha ridículo o seu nome, porque ele não gosta do nome, acha que sofre humilhações, erro de grafia, mudança de sexo, primeiro ano na maioridade, vários motivos e várias tesas. Essa ação, gente, é importante quando você assume, quando você vai advogar, nesse caso, a ação de justificação do Instituto Público, é importante você fundamentar muito bem. Eu sempre falo que nós pagamos um preço caro por achar que existe causa ganha, não existe causa ganha. Exoneração de alimentos, né? Pega lá o pai, a filha, o filho tem 21 anos, a ação ganha, não precisa nem fundamentar direito. São essas ações que a gente acaba perdendo na prática, porque fundamentou mal, por achar que a ação ganha, não existe isso, né? É binômio, necessidade e possibilidade. E eu trago esse exemplo da ação de justificação do Instituto Público. Fundamente muito bem essa ação. Olha o querido Daniel aqui. Ô, Daniel, tá assumido, hein? Saudade de você. Você tá bem, Daniel? Legal. Um abração pra você, tá bom? Precisar, tô sempre à disposição. Daniel, que é um dos melhores advogados de Amazonas, lá em Manaus, hein? Quem precisar de diligência, fala com ele, fala com ele. Estamos falando aqui, Daniel, que chegou agora, sobre a ação de justificação do Instituto Público. Professor Júlio, precificação, já falei, quanto custa, quanto é cobrado no mercado. Falamos aqui do cabimento, dos motivos. Falamos aqui da fundamentação. Lei 6.015, que é a Lei de 73, a fundamentação, ela aparece no artigo 50 até o 88, tá? Que trata exatamente do registro de nascimento, casamento, óbito. E a fundamentação aparece na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Na da pessoa humana, também é a boa fundamentação, tá? A ação de justificação do Instituto Público é considerada uma ação de procedimento especial. Engraçado, né? Nós temos o Código de Processo Civil, lá nós temos várias ações de procedimento especial, muitas ações, mas essa ação não aparece no rol das ações de procedimento especial. Ela é considerada uma ação de procedimento especial, porém ela não aparece no rol do Código de Processo Civil. Interessante, né? Ela não aparece no rol, mas ela é considerada uma ação de procedimento especial. Nós já falamos aqui que a petição inicial deve respeitar os artigos 319, então é muito importante não incluir réu, não tem réu essa ação, não é o pai e a mãe, senão coitado do pai e da mãe. Essa ação, o valor da causa é um valor chutado, né, gente? É o chamado valor arbitrado, valor de alçada, então não vai exagerar no valor para agradar o cliente, explica para ele, não é que o nome dele, o nome dela, tem um valor de mil reais ou meio salário mínimo, é que isso é só para cumprir tabela, senão vai onerar muito o nosso cliente. Essa petição inicial, não podemos juntar documentos, conforme o artigo 319, e aí eu oriento juntar tudo. Professor, por que eu tenho uma ação de mudança de nome que não sai? Pode ser que o fórum seja ruim mesmo, né? Nós sabemos que tem fórum, tem juiz, juíza, que deixa a desejar. Inclusive, eu e o Daniel, nós temos parceria em umas ações, o fórum é meio devagar, meio lento, meio ruim para dar decisões, né? Tem juiz que julga o descapião em menos de um ano, tem juiz, juiz, tem juiz que demora cinco. O judiciário, infelizmente, não tem padrão, né, gente? Não tem padrão, é o 880. Então, uma ação de mudança de nome, ela tem aí durado, em média, para o Brasil todo, em média, no máximo, no máximo, seis meses. No máximo, seis meses. Tenho vários resultados no escritório que durou 60 dias, 90 dias. A advogada Cléo, né, que durou... A advogada que fez a ação em causa própria para mudar seu nome, a indicação, durou menos de 30 dias, né? Não durou, eu pensei que durou três meses, mas não, menos que 30 dias, mas ela foi muito inteligente. Saiu a sentença, já peticionou, falou, olha, já abro mão de qualquer recurso para que eu corra o transjugado porque eu tenho pressa, né? E eu volto nos documentos. O que faz uma ação de redicação de estudo público ser rápida é o advogado, a advogada juntar todos os documentos, né, gente? Tem um caso que eu prestei mentoria também, que a ação demorou um ano e meio, mas toda hora o juiz pedia para emendar. Então, quando você vai fazer uma ação de indicação de estudo público, junte os documentos. Quais documentos? Então, atenção aqui que isso é o pulo do gato, né? Quando eu falo dos documentos, eu preciso juntar o quê? Eu preciso provar para o Poder Judiciário que aquela pessoa, ele ou ela, quer mudar de nome, mas não é um golpe, não é uma fraude, não quer fugir de dívidas, não quer fugir de nada. Quer mudar de nome porque é um direito mudar de nome. Então, o primeiro passo para que essa ação de redicação de estudo público seja procedente é fundamentar bem. Então, fundamentar que o nome crie um ato deixatório ou é um apelido. Acho que as melhores teses que nós temos, gente, que são imbatíveis, é a mudança de sexo. É uma tese imbatível, porque é notório. Você tem laudos, tem relatórios, tem foto. Também uma tese imbatível é a primeiro ano da maioridade. Nós falamos aqui do crime, apuração de crime ou testemunha de crime, também imbatível. Mas também eu deixo claro aqui que a divindade da pessoa humana, o nome quando é vexatório, também é imbatível, gente. E quando você vai fazer uma petição para alguém informando que o nome é vexatório, você deixa muito claro nessa petição que é subjetivo. Não adianta o juiz ou a juíza, o desembargador, o desembargador, o ministro ou a ministra, falar, não, não é não, o seu nome é bonito. Não, é subjetivo, é o interior, é meu. Então, a mudança de nome, quando a peça é muito bem fundamentada, eu estou trazendo as boas fundamentações, é muito difícil você perder essa ação. Mais uma impossibilidade também, uma possibilidade, mais uma situação que você consegue mudar de nome e se provar bem. É sim o apelido, hein, gente. Essa advogada que mudou de nome, ela tem o cartão dela. O nome dela é Cleo, um cartão. Só que o nome dela é Cleonice, outro nome. Então, é possível mudar de nome, sim, gente, quando você prova que existe realmente a utilização de um apelido. Como que eu vou provar cartão de visita, site profissional, Facebook, Instagram, Instagram, e vários outros meios, essas redes sociais que nós usamos, ficha de cadastro, crachá, você prova que você usa mais o apelido do seu cliente, ele ou ela, do que o próprio nome. Então, quando você fundamenta bem dentro dessas teses que eu falei aqui, gente, é muito difícil você perder a ação. Muito difícil. Documentação. Quais são os documentos, então? Então, eu vou juntar certidões do distribuidor cível, site TJ de cada estado, onde está localizado ele ou ela, o autor da ação requerente. Além da certidão do distribuidor cível, da esfera estadual, eu vou solicitar a certidão do distribuidor cível, da esfera federal. É muito importante isso. É o básico. Certidões do cartório de protesto, aonde está localizado o requerente, a requerente do protesto, aonde está a localização profissional também, se for um outro bairro também. E é muito importante também a certidão, gente, a certidão, a certidões criminais, negativas criminais, da esfera estadual e da esfera federal. Faz toda a diferença para você ganhar essa ação com facilidade. Consulta na SPC e Serasa também faz a diferença. Por quê? Você tem que provar ao Poder Judiciário que o seu cliente quer mudar de nome porque ele usa mais o apelido. Porque o nome dele, para ele ou para ela, é vexatório, causa humilhação, existe um inquérito policial, foi testemunha, mudança de sexo, primeiro ano da maioridade, você tem um motivo para mudar de nome. Quando eu falo mudar de nome, nome e sobrenome. Então é importante trazer isso, tá? Sempre perguntar para o cliente qual que é o motivo, por que você quer mudar de nome? Traz as provas, você traz as provas documentais. Já falei aqui que nessa ação dificilmente nós vamos ter audiência. Então explique para o seu cliente que você precisa, assim, de provas documentais. Essas provas são necessárias. O print de uma tela, um e-mail, isso é fundamental. Explique também para o seu cliente que essa ação normalmente não tem audiência, normalmente não tem, mas se o juiz marcar, é importante levar testemunhas, fazer o depoimento pessoal, mas é muito difícil, hein, gente? É muito difícil ter audiência. Uma pergunta que foi feita, ah, professor, e audiência de conciliação? Não, né, gente? Não. Porque audiência de conciliação, se eu não tenho o réu, vai fazer conciliação com quem? Com o pai, com a mãe? Não tem, não tem. Não tem audiência de conciliação na ação de indicação do público, porque seria incompatível, assim como a ação de interdição. Já pensou na ação de interdição? Eu estou interditando uma pessoa? Vamos lá, vamos fazer uma audiência de conciliação. E aí, você quer fazer o acordo? Ah, a rutinha é boazinha, a raca é mal, e eu quero fazer o acordo. Não tem lógica, né, gente? Então, tem ações, realmente, que a audiência de conciliação e a mediação são incompatíveis, e nessa ação é incompatível, tá? Eu queria falar pra você aqui o foro competente. Em razão da natureza da ação, que é realmente privada, subjetiva, o pedido de indicação público deve ser ajuizado no domicílio do requerente. Não resta dúvida na ação é isso, tá? No domicílio do requerente. Avisa para o cliente, então, que a despesa vai ser os honorários, taxa judiciária, citação não tem, não vai citar o pai e a mãe, e também as certidões de todos os gêneros, tá bom? Eu oriento fazer essa peça, gente, duas laudas, três laudas no máximo, não passar, não exagerar. Se você gosta muito de escrever, trabalhar aí no máximo dez laudas, onze laudas, mas não passa disso, senão fica um pedido cansativo. Então, importante também. O nível do judiciário, gente, tá muito ruim, né? Tá péssimo. Eu fiz a última ação de redicação ao gesto público que eu fiz, que eu distribuí, tem algumas ações em andamento, o judiciário marcou uma audiência de conciliação. Aí eu fiz uma petição e informou, juiz, não existe a necessidade, era online, né? Não existe a necessidade de audiência de conciliação, por algum lapso foi agendada essa audiência, mas não foi pedido inicial, e também, essa audiência é totalmente incompatível com a ação, com o pedido. Aí foi desmarcada a audiência, retirada de pauta, um absurdo, né, gente? O judiciário tá errando muito, e volto a falar, o nível do judiciário tá muito ruim, e quem pode mudar isso somos nós, advogados. Porque o advogado, muitas vezes, advogado, advogada, o judiciário maltrata, porque o judiciário sabe que o nível dos advogados, advogadas, tá muito ruim. Então, vamos melhorar o nível da advocacia pra cobrar mais o poder judiciário, e quem ganha com isso é a sociedade brasileira, né? Não é verdade? Então, legal.